Música Fala rapaziada, beleza? Alumei aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo de Naanatsu Hoje eu venho trazer pra vocês uma espécie de tutorial aí a respeito de equipamentos Eu quero mostrar pra vocês como que você adquire equipamentos Como que você otimiza a forma de upar eles É claro, sempre priorizando a melhor build possível pra cada um dos personagens Então começando aqui o nosso tutorial Olha o nosso porquinho tá... Deixa eu mandar ele andar aqui, porque senão ele fica peidando Em cada capítulo do jogo Você vai se deparar com vários mapas Esse daqui é o primeiro capítulo do jogo Você nota que nos mapas Cada um dos mapas, cada uma das fases Você vê que tem um equipamento E tem três drops aqui Que são na verdade drops que você utiliza Pra despertar um personagem Qualquer coisa do tipo Às vezes tem comida, pra você poder fazer comida Então como o tutorial é sobre equipamentos Então vamos só dar ênfase nos equipamentos Então cada fase, cada setor de cada capítulo Ele vai ter as fases que dropam os equipamentos Então você nota aqui Aqui são três tipos de fase, três tipos de dificuldade E cada uma delas tem um drop rate de equipamento Então aqui ó, o equipamento com a maior raridade É a SSR Você pega ele com 3% de chance Um SR aqui ó, nesse mapa dropa 27% E o R dropa a 70% Então cada equipamento tem uma raridade Cada setor do mapa dropa um tipo Então você vai de bracelete Aqui tem anel ó Aqui tem brincos Aqui embaixo tem um cinto Tem o colar Aqui nesse mapa tem o amuleto Então cada região tem o seu estilo de equipamento Um outro lugar que você pode adquirir os equipamentos também Para equipar nos personagens É dentro das cidades Cada cidade de cada região Tem um NPC que vende equipamento E é lá que você vai conseguir os seus primeiros equipamentos Porque nesse tutorial eu quero deixar vocês com a build mais otimizada Então você vem aqui na cidade Você vai estar na primeira cidade do jogo E aqui você... Ai, me convidaram para poder fazer boss aqui ó Tô afim não Logo eu faço um vídeo sobre boss para vocês Então na cidade tem os vendedores de equipamento Você pode também se guiar por aqui ó Se você clicar aqui no caso Ele vai direto Dá para ver os ícones aqui Ele vai direto para o NPC que vende equipamento E uma coisa muito boa que você pode fazer É comprar o equipamento Não esses mais raros Não compra equipamentos muito raros Mas quando você tem a cidade no nível 1 ó Você vê que os níveis aqui da loja Ela varia de acordo com a sua amizade né Com a sua reputação na cidade Eu vou fazer um vídeo sobre reputação das cidades Ela vai estar inclusa num vídeo de diamantes Que eu vou fazer aqui no canal Então eu tenho a reputação máxima dessa cidade né Desse desse território Então mas o nível 1 é o mais importante Esses primeiros níveis aqui ó São o que vende os equipamentos com menos raridade Então eu quero ensinar vocês A como otimizar a build de vocês Então você vai na cidade Você nota que ele vende todo tipo de equipamento ó Equipamento de menor raridade E você vai comprar esses equipamentos Eu vou comprar um set aqui ó Na verdade eu vou comprar o set que fica do lado direito Então eu vou comprar um anel Ah mas será que eu tô com a bolsa lotada? Hum eu tô achando que eu tô com a bolsa lotada cara Bem eu não sei eu acho que eu comprei Espero que eu tenha comprado Então eu comprei todo o set do lado direito Lembrando que todo personagem tem um set Você coloca equipamentos do lado esquerdo e do lado direito Então aqui ó Eu vou entrar num personagem que não tá equipado Por exemplo o meu Hauser Deve tá sem equipamento nele Vou clicar aqui na parte de equipamento Você vê que você coloca o equipamento no lado esquerdo e do lado direito Cada lado tem o seu equipamento específico Eu vou puxar os de ataque aqui que são os que eu comprei Então eu comprei três equipamentos classificação C né Lembrando que cada equipamento Deixa eu equipar aqui ó Cada equipamento ele possui um atributo base Então por exemplo Os dois equipamentos aqui de cima Eles são voltados pra ataque Então os dois não importa O estilo dele né Esse daqui é um equipamento de ataque Você vê que tem uma espadinha Não importa o estilo dele Ele vai dar atributo de ataque ali em cima Então aqui ó O anel dá ataque O brinco Os equipamentos medianos aqui da parte do meio Eles dão defesa E os de baixo aqui do setor mais baixo Eles dão HP HP do teu personagem Então a forma mais otimizada que você vai ter No início do game pra poder mexer com o equipamento É colocando três equipamentos de raridade bem baixa Do lado direito Isso vai variar de acordo com o bolso do jogador Se você quiser preferir equipamentos até Rank R Pode ser Não vai fazer tanta diferença assim A diferença neles vai variar do custo Pra poder conseguir sub-atributos em cada um deles Então eu prefiro colocar uns equipamentos de raridade mais baixa na direita E os da esquerda Você dá prioridade de colocar no all aqui ó Eu acho que eu não tenho equipamentos de raridade mais alta Mas na... deixa eu pegar aqui de algum personagem Eu acho que eu tenho no meu escanour Aqui dá pra pegar de base o escanour Aqui depois a gente upa lá Aqui ó Eu vou pegar os três equipamentos do meu escanour São esses três aqui E eu vou equipar tudo ali na esquerda É a build mais otimizada pra vocês Eu sei que muita gente que vai jogar o jogo Não tá afim de gastar muito né Que é de se divertir Então é a forma mais otimizada que você pode fazer É fazendo uma build assim Aqui ó Então eu equipei aqui ó Essa é a build perfeita pros seus personagens Você coloca três equipamentos na esquerda De raridade mais alta E três equipamentos na direita De raridade mais baixa Lembrando que a única diferenciação De um equipamento de raridade mais alta Pra um mais baixo É o atributo base deles Então você nota que o ataque De um equipamento de raridade mais alta É muito maior que o de uma raridade baixa Esse não tá refinado né Esse daqui já tá refinado Então um equipamento de raridade mais alta Sempre vai ter mais atributo Mas os sub atributos Eles são semelhantes Então por exemplo Se você vai refinar um equipamento De raridade menor Aqui ó Vamos refinar ele Você utiliza essas pedras de refino aqui ó Pra poder refinar Aqui a porcentagem de chance Pra poder refinar Aqui o atributo dele Lembrando que o atributo base dele Varia ó Então o atributo de uma De um anel Classificação C Ele vai de 60 Até 80 Você pode dar hi-hole Nesse atributo Então olha aqui ó Eu quero tentar pegar o 80 Por exemplo Olha lá Caiu os pra 60 Falou pô Tipo Eu deixei ele mais fraco Tá vendo Ele zerou ali ó Vamos dar hi-hole de novo Olha lá Foi pra 77 Aqui tá ok Tá legal Tanto que o atributo da minha aqui ó Se eu for dar hi-hole Em uma peça de raridade muito alta Ele gasta diamante Então sai muito caro Você administrar uma peça muito rara Então a forma mais fácil De você administrar seus personagens É simplesmente Colocando peças de nível alto Da esquerda E só refinando elas Sem buscar sub-atributos A parte da direita Você refina elas E busca sub-atributos Deixa elas topadas Aqui como eu tô Eu tô tudo topado aqui Porque eu era P2Win Então eu meio que topei tudo Mas se você tentar dar um hi-hole aqui Por acaso De um sub-atributo ó Ele gasta diamante No jogo global Não vai ter a bigorna Essa bigorna veio pra salvar A galera Nos equipamentos de raridade mais alta Mas não vai ter no global Então a melhor forma de você jogar no global É evitando mexer com atributos Com ferramentas de raridade mais alta Então você só pega a ferramenta de raridade mais alta Pra refinar ela Deixar ela refinada e tal Mas você não coloca sub-atributos Vai sair muito caro Então aqui ó Vou refinar o de uma raridade mais baixa Pra vocês poderem ver Eu vou ligar aqui o Ah eu coloquei até mais 3 Olha lá Tá vendo aqui ó Ficou mais 1 Elas vão do mais 1 ao mais 5 Quando você atinge o mais 5 Ela ganhou uma estrela Equivai ainda Você gasta gold né Eu coloquei até o mais 3 só Deve ter colocado até o mais 5 Mas a chance de upar é muito fácil É muito baixa É tipo É muito alta né Então ó Você vê que o atributo base sobe Aí agora Quando você chega no mais 5 da ferramenta Você pode despertar ela Utilizando essas pedras azuis aqui ó Gasta gold também E você desbloqueia o primeiro sub-atributo Olha lá Então você vai fazendo isso Com todas as suas pedras Lembrando que quando você tá com uma raridade menor Você não precisa gastar bigorna né Bobeira gastar bigorna com isso Não vai ter bigorna no global Você só gastar gold Diferente Daquele equipamento de raridade mais alta Que eu mostrei pra vocês aqui ó Que pra poder dar o hero no status Você gasta diamante Que é a moeda universal do game aqui Que é a mais difícil de conseguir praticamente Então você não gasta com isso Então você vai upando o equipamento Eu vou upar tudo primeiro Eu vou botar tudo no 5 Eu vou liberar todos os atributos dele Olha lá Então você vai pro mais 5 Libera um sub-atributo Depois vai pro mais 5 de novo Libera o segundo Até liberar todos Como uma ferramenta de realidade é mais baixa Olha lá Falhou A porcentagem aqui tá quanto? 80% Então é 80% de chance Consegui botar no nível máximo Novamente Vamos aqui A gente gasta duas pedrinhas azuis E libera o segundo sub-atributo Tá vendo? Esse sub-atributo você pode modificar né E você vai fazendo isso Com a sua Ah eu apertei pra dar hero no atributo É que você pode dar hero na hora Olha deu boa Catei ataque Aqui ó Aqui ó Então você vai fazendo isso Equipamentos de raridade menor Eles são mais baratos Tanto pra refinar Como em gold E eles só gastam gold Pra poder mudar o sub-atributo Um aumento maior Você vê que o rank C Ele tem 39 De atributo base O R tem 67 É uma diferença bem pequena Fora que o gasto que você vai ter no R É um pouco maior Vai ser em gold Mas vai ser maior A chance de você refinar também é menor As porcentagens ali de erro São bem grandes Então se você vai investir mesmo No início do jogo Pra você poder passar todo o PVE Sem problema com atributos altos Na sua conta Foca os de menor raridade Beleza? Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Aqui É sobre os equipamentos né Você nota que cada um tem um simbolo E você consegue fazer combos Com esses equipamentos Então por exemplo No caso aqui Os equipamentos de ataque Que são os que tem a espadinha Você necessita de 4 peças Pra ganhar 20% de ataque Se eu por acaso Tirar essa peça aqui E botar uma outra aleatória No lugar Olha aqui ó Você vê que o simbolo ali sumiu Eu perdi o combo Então eu não tô tendo benefício Dos 20% Então é interessante você ver Tomar o bônus do benefício Isso é bem similar às runas lá do Sensei Então você deve estar Bem familiarizado com o combar As peças iguais Então nota que alguns equipamentos Esse daqui da crítico São 4 peças Pra ganhar 30% de crítico Então você tem que combar as peças Sempre de acordo com seus elementos Seus símbolos Pra poder ganhar benefício Tem peça de resistência a crítico Tem peça de cura Tem as pecinhas aqui de crítico Tem as de defesa Essas de boquinha aqui São life steel Então tem uma variedade enorme De equipamentos Que você comba Cada um deles tem um set Que é necessário ter Na compa Então por exemplo O do life steel Pede duas peças Pra você poder ganhar mais life steel Mais recuperação de HP Então é um sistema bem fácil Vai estar tudo em português O jogo Então vai ser bem tranquilo Pra vocês verem isso A dica mesmo É pra vocês Não investirem Em equipamento de raridade Muito alta Que vai ser um prejuízo Gigantesco Pra sua conta Fora que depois Bem no futuro Quando tiver as bigornas O SSR Vai se tornar viável Mas a bigorna Demorou muito Pra chegar Aqui Tanto que se você ver Aqui Olha lá Pra poder upar Um equipamento SSR De mais um Até mais cinco Ele já tá na Na raridade Mais alta Aqui É 10% De chance E eu consumo 15 pedras E 39 mil De gold Olha isso Enquanto um Um equipamento De raridade Menor Quer ver Eu vou pegar Um aqui Pra vocês Verem Do meu Scanor Eu tenho Um setzinho De raridade Menor Aqui Olha lá Eu tenho um R Aqui Olha o subatributo Dele Só HP Olha a porcentagem De HP Que eu consegui Se eu quiser Dar He-Hole Aqui É só pagar Em gold E a gente Dar He-Hole Muito mais barato Olha lá Eu não catei HP Eu catei Um outro atributo Então É tipo Sai muito mais Em conta Olha lá Catei 2% De HP Então Aqui Eu catei Um Amuleto Full HP Pra ele De subatributos Bem mais barato Do que Se eu fosse Fazer um SSR Nesse mesmo Estilo Seria muito caro Aqui também Você vê Que nesse equipamento Aqui Eu tenho Todos com defesa Todos os atributos Aqui Eu tenho defesa E o gold É baratinho Pra poder Refinar Aí eu não catei Defesa Eu catei Outro elemento Aqui Outro atributo Então Tipo Quando você for fazer Os equipamentos Também Se você tiver Em dúvida Sobre qual atributo Colocar Sempre vá Pra defesa Ataque E HP A dica A dica de hoje Espero Se você não gostar É assim Que você adquire Os equipamentos E upa Eles da forma Correta Não cometam O erro Que eu cometi Aqui no Nanatsu Quando eu comecei De upar Equipamentos De várias Raridades E gastar E gastar diamante E gastar diamante E gastar diamante E gastar diamante